E aí, Totó, vamos ao vivo com o Alfredo Neto, então, porque hoje é sexta-feira, hoje tem carnaval, gente. Vamos saber como que está a estrutura do carnaval aqui em Três Lagoas. O Alfredo Neto já está com o seu bloco nas ruas da cidade, prontinho pra folia. Alfredo Neto, bom dia pra você! Olá, bom dia, Ana, bom dia a todos novamente. Estamos aqui acompanhando porque nosso... Eu ganhei reforço agora aqui no bloco da Alegria com o nosso lente nervoso, o Max, aonde vai mostrar que a tenda principal, aonde vai ficar o pessoal curtindo a festa, já está montada, já está de pé. Faltando aí os mínimos detalhes, apenas aí a tenda de entrada, aonde vai ser feita aí a triagem da entrada do pessoal. Por mais que é uma festa pública, vai ter que ser feita uma triagem pra garantir a segurança de todos. E aqui também a gente já pode acompanhar, Ana, que as tendas aonde vão ficar as barracas de alimentação já estão montadas. As pias para lavatória aí das mãos e produtos já estão instalados. Daqui a pouco vai ser montado os banheiros, faltando somente os banheiros ser montados. E também os bares, a tenda onde vai ser feita aí a distribuição de águas e outros produtos estão montados aqui também, já no outro lado. Agora, é claro, fica aquele conselho informativo pra todos. A gente vê aqui o carro também do pessoal da saúde, do HIV AIDS, aonde vai ser feito testes, vai ser feito distribuições de preservativos, entre outros materiais aí educativos e de orientação para aqueles que vão aqui curtir a festa, curtir com segurança e tranquilidade. Também a tenda onde vai ficar aí as bebidas já estão montadas para a acomodação dos produtos e dos colaboradores. E lembrando que pra quem vai vir curtir o carnaval aqui na Esplanada da Nobe, pra vir com tranquilidade, as vias de acesso aqui vão ser trabalhadas por conta do fluxo, o tráfego que vai ser intenso de carros no local e ainda vai ser necessário aí também a orientação para os condutores, que as vias, geralmente, a Avenida Advogado Rosário Congo, ela fica em meia faixa por conta do alto fluxo de veículos e também de pedestres. Então, o condutor que for vir passar por aqui na área central, vai ter que passar com cuidado, com atenção, por conta dessas barreiras que vão ser colocadas para a orientação do tráfego e, é claro, para tentar trazer um pouco mais de segurança para os condutores e para os pedestres que vão curtir o carnaval aqui. Lembrando, começa hoje o carnaval, começamos sexta-feira com o tempo um pouco nublado, mas, é claro, isso não tira animação de ninguém, porque, é claro, pular carnaval a noite toda e uma chuvinha para refrescar, o pessoal vai dobrar a alegria e pedimos para aqueles que vêm curtir com toda a sabedoria, com alegria e com paz, para que tenhamos um carnaval como no ano passado, Ana, porque todos sabem, acompanham o setor policial, o carnaval passado, tivemos aí apenas aquelas discussões momentâneas, algumas brigas de desentendimento, mas não tivemos registros de crimes graves, graças a Deus, não tivemos violência no carnaval registrado já há um bom tempo aqui em Tras Lagoas, a outrora, quando era na Lagoa, que víamos acontecer situações bastante complicadas, felizmente, dessa vez, temos aí algumas festas ordeiras em Tras Lagoas e, dessa vez, pedimos para aqueles que vão vir, vir curtir com toda a sabedoria para garantir uma festa para todos, feliz, contente e para que todos possam, depois de um tempo de trabalho, poder curtir esse período de carnaval para retomar o trabalho na semana que vem, com toda tranquilidade, Ana. Alfredo, e a estrutura aí é o suficiente para abrigar bastante foliões caso chova? Sim, Ana, com a expectativa que tenhamos aqui o mesmo público do ano passado, a estrutura, ela continua no tamanho original, ela comporta o público esperado para esse carnaval de 2.500 a 3.000 pessoas aí, por noite, aqui no local, e tem essa cobertura e vai ser montada uma outra auxiliar aqui, onde vai ficar a área de triagem. Além dessa, ainda tem os pontos aqui como de alimentação, onde as pessoas podem fazer também o abrigo deles em filas para poder esperar pelo lanche, pelo produto que eles vão adquirir aí para poder reforçar as energias, enquanto estarão aí durante noite e madrugada festejando aqui na Nobe. e, é claro, comporta a quantidade de pessoas esperadas, porque a expectativa, Ana, é de que o público desse carnaval seja o mesmo do ano passado, aproximadamente 2.500 a 3.000 pessoas, por mais que tenhamos aí já passado um ano da saída do período da pandemia, muitos acreditam que a quantidade não seja superior, até porque muitos vão viajar, vão aproveitar para ir para ranchos, outros para cidades vizinhas e alguns ainda vão evitar de chegar no carnaval, porque muitos ainda vão trabalhar no final de semana ou não vão ter aí período de descanso durante a semana, como ponto facultativo, vão trabalhar segunda-feira normal, como qualquer mortal. Então, acreditam-se que o público seja o ideal para comportar aqui no local e trazendo uma festa segura para todos, não tendo aquela aglomeração fora do controle. Então, a expectativa é que seja o mesmo contestativo do ano passado, Ana.